Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre como e porquê Vladimir Putin está transformando a Roskvárdia em uma espécie de exército particular. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Uma das características mais comuns dos regimes pouco democráticos é o receio dos líderes daqueles regimes de serem derrubados à força do poder. Levando muitas vezes a criação de forças especiais de segurança destinadas à proteção do líder e da cúpula do regime. Trata-se de uma prática bastante ancestral com uma das referências antigas mais fortes vindo de Roma e a sua guarda pretoriana. Durante o período republicano, a guarda pretoriana tinha a missão de garantir a segurança da elite senatorial, procuradores e autos oficiais das legiões romanas. Com a sua missão sendo profundamente alterada por Augustus, o primeiro imperador romano, que transformou a guarda pretoriana na sua força privada de segurança. Ao longo dos séculos seguintes, muitos líderes criaram forças especiais dedicadas especificamente à sua segurança, como foi o caso da guarda imperial de Napoleão Bonaparte. No século XX, também houve alguns exemplos de guardas especialmente formadas para a proteção do líder e da cúpula do seu regime. Como por exemplo, os Mosqueteiros do Dutti, uma força italiana dedicada à proteção e segurança de Benito Mussolini. Na Alemanha de Hitler, surgiu a SS, o braço armado do partido nazista, que nasceu com a missão de proteger a liderança do partido. Mas que cresceu com o passar do tempo, transformando-se em uma autêntica organização paramilitar, que participou em inúmeras batalhas na Segunda Guerra Mundial. E agora, no século XXI, o conceito de guarda de elite para a segurança pessoal da liderança e dos membros de topo de um regime, começa a tomar uma nova forma, desta vez na Rússia de Vladimir Putin. Em 2016, Putin criou uma nova força militar na Rússia, totalmente separada das forças armadas, a Rosgvardia, a Guarda Nacional Russa, dedicada inicialmente apenas a missões internas, como por exemplo, a Guarda Fronteiriça, controle de armas e explosivos pela população, o combate ao terrorismo, ao crime organizado, e a proteção de instalações governamentais e industriais importantes e estratégicas. Um detalhe que é importante frisar, é que se trata de uma força militar totalmente desligada da estrutura do Ministério Russo da Defesa, com seu controle direto cabendo exclusivamente a Vladimir Putin. Grande parte das missões que passaram a ser realizadas pela Rosgvardia, eram antes realizadas pelo Ministério Russo do Interior. O grande problema, para Vladimir Putin, é que o Ministério Russo do Interior é subordinado ao Conselho de Ministros, ou seja, Putin, apesar de ter, obviamente, uma grande influência sobre aquele conselho, não detém o controle total e restrito sobre o Ministério Russo do Interior. E foi por isso que, quando ele criou a Rosgvardia, tomou o especial cuidado de não vinculá-la a nenhum conselho ou órgão estatal russo, vinculando-a, única e exclusivamente, a ele próprio. Isso significa que, na prática, Putin é o senhor absoluto de 340 mil agentes russos de segurança, que trabalham para a Rosgvardia. Mas Putin, não inteiramente satisfeito com o nível de controle sobre aquela força, e sobre as armas e equipamentos que podem operar, ativou o parlamento russo, que ele controla na totalidade, com a Câmara Baixa aprovando uma lei que permite a Rosgvardia operar, dentro da Rússia, armas pesadas, helicópteros de ataque e até mesmo blindados, equipamentos que até então estavam fora do seu alcance. Estão também em discussão, emendas que, ao serem aprovadas, darão a Putin o poder de lançar a sua nova e super-armada Rosgvardia, em missões de ataque dentro das fronteiras russas, algo que até então só podia ser feito com a aprovação do Ministério do Interior e do Conselho de Ministros ao qual é subordinado. De acordo com analistas, trata-se de uma reação à rebelião armada, iniciada por Prigozim em 23 de junho. Com a Rosgvardia fortemente armada, recebendo helicópteros de ataque e blindados, e com Putin recebendo o poder de lançar toda essa força dentro da própria Rússia, sem a prévia aprovação de ninguém, a Guarda Nacional Russa se transforma em um autêntico exército privado ao serviço de Putin. Um exército, que é importante lembrar mais uma vez, não é vinculado ao Ministério da Defesa ou ao Ministério do Interior. Uma guarda pretoriana dos tempos modernos, pronta para esmagar toda e qualquer resistência ao poder de Putin. Vamos! Zadaca командира миномétного расчёта точно навестись на цель, ждать корректуру от наших товарищей. Dê-o corrent da correnta, vodem a vermelha e naunko tóxnное porajénio foi causada um apoio para fazer o erro mas o avião para a venda Olha só Apaga ai turning e isso É possível desembriu O dos testem O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?